The flight, two hours, 30. Os 10 passageiros, muito bem-vindos a este voo para o marxista. Aqui na nossa partida, a tripulação vai mostrar algumas características de segurança deste apião. Agradecemos a vossa avaliação, silêncio enquanto fica contente. Muito obrigada. Agradecemos a vossa avaliação. Agradecemos a vossa avaliação. Agradecemos a vossa avaliação. Para inflaçar a lifejacket, coloque-se no botão redor. Há uma mão para fazer inflación ou deslación e uma luz para atrair a atenção. Não inflaçam a lifejacket até que você está fora do aeroporto. Antes de ter que ir, por favor estudar o guarda localizado dentro da área que você está se sentado, e inclui informações importantes e informações específicas para o aeroporto tipo. É essencial que os signos cabins e instruções given por o aeroporto são seguidos. Nós gostaríamos de lembrar que smoking não é permitido em qualquer lugar no portão. O seu handbag é deve ser segredido em um deslación ou dentro do sítio em frente de você e não bloqueia nenhuma ação ou ação. Agora, por favor assinante que o seu sítio é segredido trê-tabal foldado armrests down e abençado e abençado para sua segurança nós recomendamos que você deixe seu sítio guardado em todos os tempos. Portable eletrônica devices como tablets e mobile phones em flight mode podem ser usados durante o flight. Por favor selecione em flight mode agora e hold e seguramente ou place em pocket Se seu dispositivo ou sua bateria está dançada, produzindo smoke, está perdido ou caiu na estrutura de caixa, por favor informe o caixa de caixa imediatamente. Muitos dispositivos, incluindo laptops, devem ser fechados e ser fechados em caixa de caixa de caixa de caixa de caixa. Obrigado pela sua atenção. Por favor, senta-se, relaxe e aproveite a passe. Obrigado pela sua atenção. Pedimos a sua total atenção para as instruções de segurança deste avião. Estas poderão ser diferentes de outros modelos em que tenha voado anteriormente. Por favor, remova os auriculares. Todas as saídas de emergência estão assinaladas com o sinal de remédio de saída. Indicações no chão irão guiá-lo até a saída mais próxima. As saídas encontram-se em ambos os lados do avião. À frente, a meio e ao fundo da cabine. Todas as saídas estão indicadas no cartão de segurança. A saída mais próxima poderá estar atrás de si. Em caso de evacuação, você deve deixar toda a sua bagagem de mão para trás. Para apertar o cinto de segurança, insira a ponta de metal na fivela e ajuste puxando a ponta solta. Para abrir, levante a batia na fivela. No cabo de despressurização da cabine, as máscaras de oxigênio cairão automaticamente do painel sobre a sua cabeça. Permaneça sentado e puxe firmemente a máscara para ativar o fluxo de oxigênio. Coloque a máscara sobre o nariz e a boca, segure com um elástico e respire normalmente. Não se preocupe se o saco não insuflar. O oxigênio estará a circular. Coloque a sua própria máscara antes de ajudar outra pessoa. Os coletes de alta vida estão localizados numa bolsa debaixo do seu assento ou no painel sobre a sua cabeça. Caso seja necessário, se move um colete do empolgo e vista-o. Passe a fita à volta da cintura e aperte à frente. A insuflar o colete, puxe firmemente na peça de amargo. Existe um tubo para encher o bazar do ar e uma luz para atrair a atenção. Não insufle o colete até se encontrar fora do avião. Antes da descolagem, por favor, verifique o cartão de segurança junto com o seu assento, pois contém importantes informações de segurança específicas para este modelo de avião. É essencial que respeite todos os sinais a bordo e que as instruções da tripulação estejam cumpridas. Lembramos que é proibido fumar em todos os espaços deste avião. A sua bagagem de mão deverá ser guardada no compartimento superior ou debaixo do assento à sua frente e não poderá bloquear a passagem no corredor ou nas saídas. Agora, assegure-se que o seu cinto de segurança está apertado. Mesa recolhida, apoios de braço para baixo e pressionas das janelas abertas. Para sua segurança, recomendamos que mantenha o cinto apertado durante todo o voo. Aparelhos eletrónicos, tais como tablets ou telemóveis em modo de avião, podem ser usados durante o voo. Por favor, selecione o modo de avião agora e segure o aparelho durante o voo ou guarde-o no bolso. Se o aparelho eletrónico ou a bateria tem algum dano, está quente, produz fumo, está perdido ou alojado na estrutura do seu assento, por favor, informe o membro da tripulação imediatamente. Aparelhos de maiores dimensões, tais como computadores portáteis, devem ser desligados e guardados na sua bagagem durante a descolagem e a aterragem. Obrigado pela sua atenção. Por favor, encoste-se, relaxe e desfrute-se do voo. Tais comoputadores portáteis, desafiando um todo o voo ou o avião agora, o avião a terreno popular da receitação da chuva, Maricentas Arrancas K-"Prim vor favor", Maricentas Maricentas A CIDADE NO BRASIL 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 THANK YOU A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL